Olá, eu sou a Vera Lúcia e o plantão de notícias da TVI começa agora. Título de eleitor pode ser feito e retirado online. União de Maricá tem novo intérprete. FIFA anuncia regras para sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Título de eleitor pode ser feito e retirado online. O procedimento de pedir a primeira via ou regularizar o título de eleitor pode ser feito pela internet, por meio do título NET, onde todos os brasileiros, a partir de 16 anos, terão até o dia 4 de maio para acessar a tempo de votar nas eleições de 2022. Será preciso anexar documento oficial com foto, comprovante de residência, comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral e comprovação de quitação de serviço militar. Todo solicitado pelo sistema Título NET, no portal do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Já o eleitor que solicitar a primeira via precisará marcar a opção, não tenho, para prosseguir o atendimento. O acompanhamento da solicitação pode ser feito pelo site. As pessoas também podem realizar alguma alteração no cadastro eleitoral, conferindo junto à Justiça Eleitoral, acessando o sistema Título NET. O primeiro turno da votação está marcado para o dia 2 de outubro, e o segundo turno, caso precise, ocorrerão em 30 de outubro, nos estados e nacionalmente. O União de Maricá tem novo intérprete. Foi recebido na sexta-feira, 25 de março, o novo intérprete Ito Melodia, na quadra da Escola de Samba União de Maricá, que vai cantar o samba-enredo, junto de Matheus Gaúcho, no desfile na estrada Intendente Magalhões, na zona norte do Rio. A escola será a nona desfilar, e Ito estreará com o enredo Revolução pela Alegria, uma ópera popular, no dia 30 de abril. Ito afirmou que é uma imensa satisfação poder passar a experiência dele para Matheus Gaúcho, e que essa união tem sido muito fácil, pois ele está muito bem preparado e canta muito. A vermelho, branco e dourado de Maricá busca uma vaga no ano que vem no grupo de acesso, na Marquês de Sapucaí. A escola lançou o clipe oficial do samba, onde, no encerramento, faz uma homenagem ao Mauro Alemão, ex-presidente da agremiação falecida em 2021. Os ensaios são abertos ao público e ocorrem todas as sextas-feiras, a partir das 20h. FIFA anuncia regras para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Foi divulgado, no dia 22 de março, pela FIFA, informações sobre as regras para o sorteio da Copa do Mundo de 2022. O evento, que acontecerá na sexta-feira, 1º de abril, em Doha, no Catar, a partir das 13h, terá como referência o ranking das seleções, que será publicado no dia 31 de março. Até o dia do sorteio, 29 das 32 seleções participantes já serão conhecidas, segundo a FIFA, e 28 delas serão colocadas nos potes de 1 a 4, de acordo com o ranking da entidade. Dos top 7, Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Espanha já se classificaram, apenas a Itália não está garantida na Copa do Mundo. O Catar já está no primeiro pote, contando na posição a 1. O segundo pote vai reunir seleções que estiverem entre o oitavo e o décimo quinto posto. O terceiro terá da décima sexta à vigésima terceira posição. E o quarto terá do vigésimo quarto ao vigésimo oitavo, e mais três times que virão dos play-offs finais das eliminatórias, sendo dois da disputa intercontinental e um dos confrontos da Europa. O Plantão de Notícias da TVI vai ficando por aqui. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Não se esqueçam, quarta-feira às 18h online, eu convido a todos para um bate-papo comigo e o contabilista Eduardo Galvão. Uma boa semana a todos! Tchau! Tchau!